Olá a todos, bem-vindos a mais um Insight com o Pedro Frias. Há três semanas atrás estivemos à conversa e abordámos temas como a lei da atração, realidades paralelas, falámos do que é o coaching, entre outros tópicos. E voltamos a mais uma conversa com o Pedro Frias. Pedro, olá, como estás? Tudo bem? Obrigado. Bem-vindo. Bem-vindo, obrigado. Pedro, a nossa última conversa gerou bastante fuzz nas redes sociais, no YouTube também, e geraram-se também bastantes questões por parte de quem nos via lá em casa. E acho que isto foi meritório, termos uma nova entrevista, fazer uma nova conversa para que pudéssemos abordar mais alguns temas ou aprofundar alguns, perdão, daqueles que abordámos anteriormente. Eu gostaria de começar hoje contigo por falar, e acho que foi uma das questões que foi mais, uma das questões que o público colocou mais, qual é o processo de criarmos a nossa realidade? O processo em si, claro que é uma coisa complexa, estás a falar de interagir com uma mecânica que para muitas pessoas é desconhecida, porque tu crias a tua realidade a todos os momentos e a todos os instantes. As pessoas têm a tendência também de pensar que, ah, eu tenho que ativar a lei da atração ou eu tenho que ativar a lei da manifestação. Não, está sempre a acontecer, a toda hora. Nunca se desliga, não é um processo que se desliga. A questão é colocarmos intenção nesses mecanismos, ou clarificarmos a nossa intenção nesses mecanismos para que eles devolvam aquilo que nós queremos. E isso falei da outra vez, que, portanto, a lei da manifestação é baseada naquilo que estamos a ser. A partir daí, temos uma complexidade muito grande de interação entre os mecanismos do universo, aquilo que eu estou a ser e depois a forma como o universo vai devolvendo, eu vá a sugestões, no sentido, imagina, eu agora desejo que aconteça qualquer coisa na minha vida e começo a imaginar isso e começo a sonhar com isso e começo a ser essa pessoa. Portanto, ativa a tal lei da manifestação ou clarifico a minha intenção para o universo da forma correta e depois começam a acontecer coisas que vêm sendo devolvidas a cada dia que permitem com que eu vá validando ou fazendo as minhas escolhas no sentido de ir caminhando para isso e aí eu posso ir me movimentando para a tal realidade paralela onde já existe tudo aquilo que eu quero ver manifestado. Em primeiro lugar, porque aquilo que eu quero manifestar já existe de alguma forma no universo, porque tudo já existe criado. Claro. E daí que isto é só uma forma de eu me atrair para lá, não é que eu faça manifestar nada, porque tudo no universo já existe criado. Certo. São conceitos um bocado complicados, mas... E diz-me uma coisa, quanto tempo pode demorar a atingirmos essa realidade? Acho que isto é uma questão que nos toca a todos, não é? Sim, sim, porque o tempo, o ser humano vive muito na lógica do tempo, não é? Na pressa e quer isto já ontem e tudo aquilo que querem manifestar acaba por ser sempre uma cenoura que nos colocam à frente para nós andarmos atrás, não é? E, portanto, depende, porque há pessoas que têm a vibração muito clarificada e que estão muito perto do seu ponto máximo de expansão, do seu plano de vida, e como tal dão um salto quântico para uma realidade melhor, mais rápido, porque já estão mais perto dessa aceleração vibracional. Certo. Há outras pessoas que estão muito longe e que para manifestarem, imagina, um grande pulo de vida têm que passar por várias coisas, porque têm que libertar-se de cenários que criaram, nomeadamente, vamos imaginar, a pessoa nunca escutou o coração, vive a trabalhar numa coisa que não gosta, vive num relacionamento acabado há 10 anos, mas continua a arrastar-se porque tem dificuldade ou falta de confiança em se libertar daquela situação, tem muitas coisas na sua vida que a estagnam e que aprendem. Quando a pessoa começa a usar a lei da manifestação, das duas uma, ou ela muda aquilo tudo de um dia para o outro e manda tudo ao ar e, de repente, vê-se a fazer outras escolhas e apoia o trabalho, às vezes pode acontecer mesmo muito rápido para a pessoa que arrisca, que tem coragem de libertar-se daquilo que começa, de repente, a seguir o coração e tudo começa a acontecer. Pode ser muito rápido, mas normalmente o que acontece é que a pessoa começa a ter um desejo de expansão e depois leva ali um ano, dois ou três, depois vai o trabalho, depois vai o relacionamento e depois muda ali qualquer coisa, depois aparece um trabalho novo, depois, de repente, aparece um curso e depois tiram um curso e lá vão ser terapeutas e depois lá fazem outra coisa qualquer. Ou seja, para algumas pessoas pode ser mais lento, dependendo daquilo que tu estás a manifestar e a distância que é. Se eu agora quisesse manifestar, ser um magnate qualquer, de um império qualquer e começasse a projetar-me para o topo de um prédio em Nova Iorque ou de uma coisa assim qualquer, era capaz de levar algum tempo, ou não, depende, por exemplo, há um ano, dois ou três. Agora, se eu começar a querer manifestar, por exemplo, a compra de uma nova casa aqui perto e se começar a trabalhar para isso, se calhar está mais perto, não é? Certo. Essa vibração. Mais rápido. Exato. É tudo uma questão de mudança vibracional, porque se nós conseguimos abortar aquilo que é as limitações aparentes, porque na verdade não existem limitações, isto pode acontecer tudo muito rápido, mas ter-me libertar dessas limitações aparentes da realidade física, isto pode ser quase momentâneo, não é? Eu posso, de repente, estar a começar a insistir numa vibração todos os dias, todos os dias, todos os dias, e de repente o universo começa-se a mexer, eu tenho que deixar-me levar, e essa é que é a maior dificuldade, que é quando as mudanças começam a ocorrer, o ser humano não se agarrar a elas, dizer, ai meu Deus, isto está tudo a mudar, eu agora não quero mudar, ai, o que é que vai acontecer, ai meu Deus? Exato. E é esse pânico que acontece com o humano que traz às vezes o progresso disso. Ou seja, não se refriar pelo medo e deixar-se ir pela, no fundo... Deixar fluir, não é? Exatamente. Este é o tal clichê, que não é clichê, que é mesmo verdade, é deixar fluir. Exato. A coisa acontece, ok, eu tenho que me deixar ir, eu tenho que me deixar levar, eu tenho que me deixar arrastar por esta onda, porque afinal de contas fui eu que a pedi, quando? Quando estava a imaginar as coisas que eu desejava para a minha vida. Porque o problema aqui é que as pessoas querem sempre interferir com o como é que as coisas devem acontecer e quando, e nós não devemos meter-nos nisso, porque isso é mesmo o trabalho do eu superior, não é? Certo, certo. Nós aqui estamos cá para definir e para analisar o que é que está a acontecer com a nossa mente e para seguir o nosso coração, ou seja, desejando e sonhando com aquilo que são os nossos desejos mais profundos. E aí quando acontece esse medo acaba por acontecer aquilo que tu referiste na última vez, que conversámos, que é o pensamento não ser coerente. Porque lá atrás pedimos uma coisa, mas de repente aqui tivemos medo, não, 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 já não é isto que eu quero. É, exatamente, isso é uma das formas de causar essa discrepância. Eu pedi uma coisa e depois quando chega a altura de mudar ou de largar coisas que não nos interessa, a pessoa fica agarrada a elas à mesma, porque tem uma crença qualquer, chamamos hoje em dia crenças limitantes ou qualquer coisa do género, mas a pessoa acredita que precisa daquilo para alguma coisa e tem dificuldade em largar, tem dificuldade em aceitar que o universo vai se rearranjar de uma forma desconhecida, porque aqui está sempre a mesma coisa. No ser humano, o problema é o desconhecido, não é? Claro. O desconhecido é sempre o, ai meu, o que é que vai acontecer? As pessoas querem sentir segurança em base nas coisas físicas e cá está o que estamos a viver também a nível mundial, passa muito por aí, que é precisamente o desconhecido, o desconhecido e não ter nenhuma garantia perante esse desconhecido. E as pessoas têm que aprender a viver no desconhecido porque o desconhecido não é assim tão desconhecido. Quando nós estamos aliados ao plano de vida e estamos aliados ao universo, não é há desconhecido, porque o universo toma conta. Certo, e temos também depois a ajuda do eu superior, não é? Sempre. Que nos vai guiando e dos nossos guias. Na questão da realidade, se tu crias a tua realidade, isso afeta-me a mim, por exemplo, que estou a criar a minha, suponhamos que somos marido e mulher, ok? Eu estou a criar a minha realidade e tu estás a criar a tua. A tua afeta a minha? É, isto é muito complexo e muito engraçado, mas vou tentar explicar isto da forma mais simples possível. Quando nós criamos a nossa realidade, os outros também estão a criar a deles. Depois há dois fatores. Um é o contágio que existe através de uma vibração. Se a minha vibração, de repente, começa a ser mais elevada e eu potencio-me nesse sentido, as pessoas que estão à minha volta são contagiadas por esse aumento vibracional. Ok. E dentro daquilo que é o plano de vida, eu já outra vez disse que nós pensamos sempre se é isto ou é aquilo. Então, e se for isto e aquilo ao mesmo tempo? Ou seja, se ao mesmo tempo que eu estou a expandir o meu plano de vida e eu estou a mudar qualquer coisa, se aquela pessoa que está comigo também está a fazer isso ao mesmo tempo e, por coincidência, os planos de vida alinham-se nesse sentido. Porque pode haver um contágio verdadeiramente de energia e eu defendo isso, que de repente o que nós fazemos pode contagiar as outras pessoas em termos de vibração. Se a minha vibração começar a ser muito elevada, a outra pessoa vai-se contagiar por isso, mas não quer dizer que a um certo ponto não haja mesmo uma diferente versão daquela pessoa numa realidade paralela. Ou seja, eu posso expandir tanto a minha vibração que eu de repente começo a interagir com aquilo que nós chamamos uma outra centelha da alma daquela pessoa, que está noutra realidade paralela a ter uma experiência muito mais expansiva e pode ser substancialmente diferente. De certeza que todas as pessoas já passaram por uma situação onde de repente olharam para alguém e viram essa pessoa mudar radicalmente. Ou tipo, estão juntos durante 10, 15 anos e de repente uma pessoa muda e outra pessoa muda também. É pá, estás tão diferente. É pá, de repente mudou. Olha, mudou de carreira. Isso aconteceu comigo, por exemplo. Certo, sim, sim. Até que ponto é que a pessoa que estava comigo, cá está no início do meu relacionamento que tenho agora, de há 10 anos, até que ponto é que essa pessoa é a mesma ou não é uma versão diferente daquela pessoa que eu conheci. Nunca sabemos isso. Porque dentro do espectro da alma existem muitos fractals que estão espalhados por várias versões da realidade dentro de um plano de expansão. E isso já estamos a entrar aqui num tema mais complexo, não é? Mas a verdade é que podemos expandir a nossa energia a um ponto de a pessoa que estamos a interagir já não é mais aquela pessoa que nós conhecemos, é outra versão da pessoa. Ou pode ser que a pessoa se deixe contagiar de tal forma pela aquela energia que realmente vai atrás dessa expansão. E vice-versa, neste caso, quando falamos de um casal também, ou seja, existe um contágio, é quase uma dança, uma dança em que um vai criando a realidade, o outro também e acabam por se cruzar. É isso que estás a dizer? É de certa forma uma cocriação, porque as pessoas não se juntam, ou calhas, as pessoas juntam-se, não é porque, ah, eu gosto tanto daquela pessoa. Não, existe uma afinidade dos planos de vida que faz com que as pessoas se atraiam e se apaixonem e quando dizem, ah, aquela paixão era tão forte. Não, há um desejo da minha parte de cumprir uma parte do plano de vida com aquela pessoa, mas aquela pessoa escolheu fazer ou escolheu não fazer. Mas quando há essa afinidade de plano de vida e as pessoas se atraem e se apaixonam, é porque existe um caminho para elas percorrerem juntos e depois, se cumprirem o que têm a cumprir juntos, isso vai-se prolongar, se deixarem de cumprir o que têm a cumprir juntos porque perderam-se nas necessidades, nas expectativas, nos ciúmes, naquelas coisas que matam o amor, que já falei também várias vezes, e que restringem a capacidade daquele relacionamento de atingir certas metas, porque não estão a ver para além daquilo que é, não estão a seguir os descorações, a nível individual e a nível pessoal, às vezes aquilo desafina, desafina e as pessoas têm que ir procurar outras pessoas. para lhes ajudar a cumprir aquilo que querem, porque os planos de vida também não são exclusivamente individuais, porque se eu tenho que expandir, por exemplo, pela caridade, vamos supor que eu venho cá para a Terra e venho com um plano de expansão de caridade, eu preciso de pessoas para fazer a minha caridade, não é? Ou, por exemplo, venho expandir a paz, eu se estiver sozinho eu não vou expandir paz nenhuma, eu estou no silêncio, eu preciso de pessoas que me desafiem a minha paz para eu expandir a capacidade de ser pacífico perante o desafio, por isso as pessoas que estão conosco, os nossos relacionamentos, os nossos amigos, os nossos familiares, são pessoas que têm planos de vida similares e muitas vezes é complexo porque as pessoas acham exatamente o contrário, que é esta pessoa está-me a atrasar, esta pessoa atrasa-me porque pensam que o plano de vida tem a ver com desejos e objetivos imediatos de coisas que as pessoas querem, não, o plano de vida tem a ver com necessidades de expansão e muitas vezes os familiares dão-nos as maiores dificuldades que nos restringem mais para potenciarmos as nossas melhores capacidades em cima disso. Exato, exato, sempre sim. Por isso é sempre complexo, não é? E, falando aqui do uso superior e das doenças, também foi algo que foi bastante referido por quem nos via, existem várias doenças que têm quadros muito específicos, quadros de personalidade muito específicos e de tipologias de vida, etc, etc, etc. A minha questão é se o eu superior nos pode ajudar no processo de cura dessas, de autocura dessas doenças e de que forma é que o faz? O eu superior entra aqui também como um elemento informativo daquilo que a pessoa tem que fazer. Se a pessoa está, por exemplo, com um cancro, que é uma coisa que eu já há alguns anos venho vindo a observar e até a te comentar, no sentido de poder revelar às pessoas o que é que acontece dentro da pessoa para a pessoa desenvolver aquela doença. E é um padrão muito comum, aliás, isto é engraçado, não é engraçado, mas é curioso, que quando nós observamos tantas pessoas com a mesma doença, eu já chego ao ponto, isso acontece, quando eu vejo alguém que me diz, olha, tive esta doença, eu já consigo descrever-lhe a personalidade toda, as características de personalidade, o que é que aconteceu, mais ou menos de onde vem a origem, se, por exemplo, estamos a falar de um cancro da mama, do lado direito, do lado esquerdo, se tem a ver com padrões que têm a ver com a parte masculina, com os pais, com os maridos e com toda essa linha, ou se tem a ver mais com a parte passiva, com a mãe, com as mágoas, com a parte mais feminina que essa pessoa pode trazer. Isso tem a ver com as características principais, mas no que tem respeito à doença oncológica, há sempre ali duas ou três características que nunca falham. E isso tem a ver com uma lógica muito simples do corpo humano, porque o corpo humano responde às emoções, aos pensamentos. Mas vou tentar explicar de uma forma muito linear, que é, tu tens a negação como um ponto de partida muito grande, uma dissonância cognitiva que a pessoa cria, porque começou a sentir coisas e começou a não conseguir executar esses sentimentos, isso às vezes pode, esse padrão pode nascer logo em criança, porque os pais impõem, olha, faz outra coisa daquilo que tu sentes, ah, não faças isso, não chores, não rias, isto agora não é para fazer isso e metem-te numa pressão imensa e a pessoa acaba por se conseguir anular. A partir do momento que se anular um ponto tão grande, o que é que acontece? A pessoa não consegue depois criar mecanismos internos para lidar com isso e então cria distorções, cria distorções, entra num processo de negação e acaba por ser um expert em anular o seu coração. Ou seja, a sua essência está tão anulada que a pessoa, quando tu dizes assim, uma pessoa que tem esse tipo de padrão e se calhar até de doença, olha, o que é que tu sentes? E a pessoa diz-te uma carrada de ideias mentais que tem sobre objetivos que quer perseguir e não consegue bem chegar ao fundo da sua essência. E como a essência não fala, não tem falado, a pessoa entrou em discrepância completa daquilo que é o plano de vida, mas muito ciente na cabeça dela de que não. E depois é muito difícil lidar com esse tipo de situação para quem está ao pé porque querem falar ou entrar dentro daquele mundo e muitas vezes aquele mundo é um mundo muito trancado. Por isso é que se desenvolvem esses problemas. Depois, a nossa linguagem não verbal também insiste num padrão que é de conflito interno porque a pessoa pode até na sua cabeça achar que está a seguir o coração, mas se não tiver, o nosso corpo começa a entrar em conflito, começa a criar rigidez muscular, começa a criar padrões repetitivos. Por exemplo, mexemos demasiado o ombro, causamos muita rigidez muscular a nível desta zona que não permite as drenagens necessárias para que tudo corra como deve ser. Porém, podemos entrar aqui em questões mais específicas de saúde que não é a minha área, obviamente. Mas só para explicar o padrão não verbal do corpo, que as emoções fazem o corpo contrair-se, contrair a barriga, contrair tudo e mais alguma coisa. e que pode originar um stress mecânico a nível solar, químico, hormonal, que depois desencadeia esse processo de doença. E o sistema imunitário acaba por responder com a mesma confusão, no que diz respeito a essas células que se tornam cancerígenas, que a pessoa faz. Portanto, na verdade, o corpo humano até está muito bem feito. Se nós pensarmos nisso dessa forma e se compreendermos a lógica de tudo isto, para voltar a realinhar uma pessoa que tenha essa doença, a tua pergunta inicial era sobre o eu superior, mas o eu superior entra aqui no sentido de, olha, segue lá por esta linha, porque se fores por esta linha isso te dispersa, é uma autocura, a pessoa alinha-se e tudo cá dentro entra em alinhamento, porque a essência tem que falar, não é? Acaba por ser como um timoneiro quase, alguém que diz, rema agora, não remos, calma, ou seja, que te mostra o caminho no fundo e que te diz qual é o ritmo que tens que manter. A submissão pode ser um sinal de alerta para desenvolver esse tipo de doenças, no sentido em que alguém que se deixa sempre fazer aquilo que os outros querem e não aquilo que o coração manda? Sim, pode e pode às vezes acontecer o contrário, que é a pessoa pode estar a ser submissa ou estar a ser demasiado controladora, os dois padrões são negativos. Mas a submissão acaba por ser um atribuir do seu próprio poder a algo externo, que é uma das principais crenças inconscientes negativas que existe na humanidade, que é, eu não tenho poder, eu não mereço, eu não sou aceite, ninguém gosta de mim e por aí fora. Há mais uma ou duas que se pode enquadrar dentro deste quadro, eu sou culpado de tudo. Há estas crenças muito enraizadas nas pessoas e essas crenças, quando entram em vigor, a pessoa pode se tornar submissa, pode se tornar dominadora ou pode culpar toda a gente por aquilo que ela faz, não querendo ter responsabilidade pela sua vida, não achando que a responsabilidade é sua. E isso é uma das coisas que eu mais insisto em passar para todas as pessoas que eu ensino e todas as pessoas que eu atendo aqui no meu consultório, que é, atenção, que a responsabilidade da vida é tua, é exclusivamente tua. A responsabilidade da vida não é dos outros. Ah, porque o outro não me deixa, o outro não me faz, porque eu não consigo, não tenho ninguém. A responsabilidade é tua. Cria para além disso. Usa os teus mecanismos, não só os mecanismos da fé e da lei da atração, mas pula-te para fora disso e começa a viver a vida de acordo com aquilo que tu queres. Quando as pessoas entram nesta realização, a partir daí tudo flui, tudo se alinha. E como estávamos a falar há pouco das doenças, a doença é um travão muito longe deste ponto, não é? É anterior a este ponto. A pessoa primeiro, quando está num período de doença, de desequilíbrio completo, a pessoa está fora deste ponto. Depois chega então à realização de que, olha, agora vou eu tomar conta da minha vida, vou eu curar-me, vou eu fazer as coisas que é necessárias. E isso às vezes pode até ter a ver com as decisões corretas que a pessoa sente, porque não há correta ou incorreta no que diz respeito depois daquilo que a pessoa tem que fazer. Para umas pessoas é uma coisa, para outras é outra, não é? A pessoa é que tem que olhar para dentro dela e dizer, olha, para mim faz sentido fazer isto. E depois faz. Mas sobretudo faz de uma forma diferente e toma decisões de forma diferente. Eu já conheci pessoas que continuavam a fazer coisas diferentes, mas nem por isso isso funcionava, porque não estavam no ponto psicológico, emocional, diferentes ao ponto de abordar cada uma daquelas coisas. Até conheci uma que fazia terapias das 9 às 10, às 11, ao meio-dia, fazia todas as terapias possíveis e imagináveis, mas o ponto de partida para ela e fazer aquelas coisas é sempre o mesmo. Era um fight or flight sempre muito ativo, no sentido de vou-me curar, vou-me curar, mas aquilo não era o ponto de partida para isso. E o inverso, também já te aconteceu? Conheceres pessoas que efetivamente têm essas sintomatologias todas, o que estavas a falar ainda há pouco, aquela contração, aquela pressão, mas que no entanto seguem? Isso também... Sim, às vezes há pessoas que estão a seguir a linha que têm que seguir, estão a respeitar aquilo que sentem, mas estão a fazê-lo de uma forma pouco eficiente ou de uma forma atabalhoada. É assim, tu podes ter um carro todo lixado, todo partido, com as rodas furadas, desempenadas, com o ar-condicionado a não funcionar e com a direcção desalinhada, mas ele anda na estrada certa e leva-te onde tens que ir. Agora podes também ter um carro todo XPTO e estares a virar sempre fora e estares na direcção incorreta. Portanto, às vezes há pessoas que têm tudo para estar organizadas e por isso é que muita gente não compreende isto. Porquê que algumas pessoas que parecem terem tudo para dar certo e dar tudo errado? Exato. Ou fazem tudo aquilo certinho e depois adoecem? E aquelas pessoas que parecem que têm tudo para dar mal, fumam, bebem, fazem tudo ao contrário, não quer dizer que seja o ideal, obviamente, mas a coisa corre sempre bem para elas e as pessoas não percebem. Mas porquê? É fácil, vamos analisar o que é que aquela pessoa faz. Aquela pessoa é feliz, claro que fuma, bebe e faz essas coisas todas. Também não deve ser muito eficiente e pode estar depois a provocar um problema para mais tarde, porque se chegar aos 50 ou 60 e o corpo não estiver na forma física adequada, pode depois começar a acontecer outros problemas. Mas é curioso que as pessoas depois não percebem, depois pensam sempre que é isso, mas espera lá, esta pessoa faz isto e aquilo e dá naquilo e aquela... Não, porque tem a ver com outras coisas. Isso depois torna-se tão claro. Quando tu observas a pessoa que está doente com aquela doença, estás doente com esta doença, tens isto, isto e aquilo, tal, 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 certo, certo, certo. E depois torna-se engraçado. Cássia, curioso, o negócio é engraçado porque é um problema sério, não é? Mas é curioso porque as pessoas depois revelam muito delas, basta-me dizer, olha, tens esta doença, tens esta doença e tu ficas a saber montes de coisas sobre a pessoa. Exato, acerca da tipologia, vá lá, do perfil. Sim, e claro, isto é uma coisa que eu tenho feito ao longo de alguns anos, até mesmo com o meu colega, o Rui Abrantes, nós temos um curso que é Anatomia Metafísica e temos vindo a documentar cada vez mais e essa documentação, que é, cá está, a observação, é muito fiel, porque há pouco, naquelas linhas principais, tu não vês ninguém fora daquilo e depois começas a perceber que, pronto, há aqui alguma relação por trás disto tudo e até existem alguns livros criados e escritos, que também nós baseamos os nossos estudos e a observação nisso, existem alguns livros que reportam precisamente às origens dessas doenças, não é? E porquê que as pessoas adoecem? Porque existe, isto não é um sorte ou um azar, como nós costumamos dizer. Claro, claro. E tu falaste também que isto às vezes pode ser algo da infância, ou seja, isto pode não ser algo no imediato, ou que aconteceu recentemente, pode ser uma situação que tenha acontecido há mais tempo e que te tenha marcado e que te tenha deixado essa marca e isso te festigue, muito embora não estejas consciente disso. E isso é tratável? É porque tu acabas por fazer a relação em terapia, através da hipnose, que é como eu gosto de trabalhar. Eu gosto de trabalhar com a hipnose precisamente porque permite isso. Permite recuar no tempo, ir a zonas inconscientes e mostrar. Olha, vê lá isto aqui. Ah, pois, realmente isto doeu. Não tinha noção que isto tinha doído. Então, pronto, olha lá. Estás a ver como isto está a doer ainda dentro do teu inconsciente? Pois, agora que eu percebo porque é que faço isto? Então, vá, agora larga lá isso. Ah, ok, fixe. Pronto, agora vamos para a frente. Porque às vezes, esta coisa do andar para a frente, eu não gosto, eu não sou o defensor do olhar para trás, para o passado, ou estarmos sempre a falar daquilo que aconteceu. Porque o que aconteceu, para mim, é tão importante como aquilo que vai acontecer daqui a 10 anos. Está fora do presente, não é? Mas, às vezes, há pessoas que estão a correr à frente de uma coisa que aconteceu ali atrás. Estão a correr à frente daquilo. Há 10 anos, há 20 anos e não se apercebe isso. Olha, para lá aí. Bora lá olhar para trás. Ah, ok, olha lá para isto. Estás a ver como isto está a incomodar? Ah pá, pois está, eu nunca tinha percebido isso. Então vá, queres largar isso? Então vá, fala lá com essa pessoa. Faz lá o psicodrama que nós fazemos. Está? Pronto, então, vá, agora vamos andar para a frente. É isso que eu faço muitas vezes na terapia. Olhar o suficiente só para a pessoa poder se desligar do passado. Ok, portanto, para conseguir aperceber-se o que é que aconteceu, quando é que aconteceu, o porquê e seguir, seguir... E seguir viagem para a frente. Diz-me uma coisa. Na espiritualidade é muito comum dizer-se dá-te poder a ti próprio, empodera-te. Porquê? Porque o poder já está em nós, não é? E quando nós olhamos, ah, o poder está no meu superior. Está bem, mas o meu superior és tu numa perspectiva diferente. Porque o poder está verdadeiramente em nós. Agora, não é um poder do ego, não é? Esse poder tem que estar anexado a uma força do nosso coração. Ah, vamos dizer assim. É um poder de centralização, que a pessoa se vai para dentro e percebe. Eu sou capaz de tudo. Não há nada que me limite. Não há nada que me vá impedir de fazer aquilo que eu desejo, de seguir o meu coração. Agora, se aquilo que eu meti na cabeça foi que eu tinha que ter um milhão de dólares só porque sim, ou se aquilo que eu meti na cabeça foi porque eu tenho que conseguir chegar a topo daquela empresa só porque sim, quando aquilo já não tem a ressonância interna, aí torna-se difícil. Porque as pessoas têm que estar constantemente a monitorizar, porque às vezes o que é hoje já a minha pode não ser, não é? Têm que estar sempre a monitorizar aquilo que estão a fazer se aquilo está alinhado com o que estão a sentir. Porque imagina, tu hoje entras num trabalho é pá, isto para mim é a melhor coisa do mundo. Ok, até daqui a dois anos é? Ainda é? E daqui a três ainda é? Daqui a cinco ainda é? Olha, se calhar de repente já não é. Se calhar pode ser a vida toda, mas se calhar a fim de cinco anos aquilo já não tem sentido nenhum. Já não ressoa. Mas depois, quando deixa de ressoar, a pessoa começa a forçar. E a forçar é como os relacionamentos quando chegam ao fim. A pessoa começa a sentir que a Google está a definhar, mas depois começa a forçar, a criar ideias, a forçar, a forçar, a forçar. Às vezes esse forçar pode levar a um realinhamento do plano de vida e até a um reativar de alguns parâmetros que permite, olha, agora vamos andar aqui mais uns anos, ok? Isso também é válido para o trabalho, mas outras vezes não. Outras vezes é uma questão de que, olha, larga, porque já terminou, já não interessa, já não é por fazer. Agora é outra coisa. E depois já há pessoas que levam demasiado tempo nisto. E depois quando chega ao ponto mais tarde, que é o eu superior aí, tem um papel muito engraçado. Neste caso é mesmo engraçado, que é, olha, se calhar é melhor ir de andando. Ah, eu já vou. Olha, se calhar é melhor ir de andando. Ah, eu já vou. Se calhar é melhor ir, olha, está na hora de ir embora. Ah, eu já vou, já vou, já vou. Então, peraí. E dá-lhe assim um toquezinho. E depois as pessoas vêm reclamar. Ah, porque eu fui despedido e não sei o quê. Mas há quantos anos é que você já sentia que esse não era o trabalho por si? Pois, eu já sentia, mas eu ainda queria este trabalho. O que é que eu vou fazer? E depois, mas você deixou de te escutar. Devia ter começado logo a perceber que isso era a altura de ir embora. Porque as pessoas nem querem ouvir isso. E acontece isso muito. E depois, também quem de repente começa a escutar, depois as coisas também acontecem muito rapidamente. O que é giro. Exato. Eu gosto muito quando vejo isso. Estive isso aí esta semana. Uma pessoa que me disse, ah, pois eu, pá, saí daqui. E depois pensei, epá, olha, vou arriscar. E olha, apareceu o trabalho, apareceu a casa, apareceu isto, apareceu aquilo, não sei o quê. Aconteceu tudo tão rápido. E pá, fiquei fascinada e não sei o quê. Então, está a ver? Assim que se meteu a caminho e que buuuu. Como se costuma dizer em português, sem saber ler nem escrever. Sem saber nem escrever. Aconteceu tudo quase numa semana, estás a ver? Exato. E o que é que ela andava a fazer há dois ou três anos, a arrastar? Pá, é assim. Mas isso é comum a todas as pessoas. Eu acho que essa semana digo, pá, e duas pessoas assim, não é? É curioso. Nós estávamos a falar aqui ainda há pouco, fora das câmaras, acerca dos pontos energéticos do nosso corpo e a que nível, e a influência que tem, portanto, para, também para a nossa salubridade e para a nossa vida ser levada no pleno. E esses pontos de energia têm um nome, são os chakras. Os chakras, sim. Podias dar-nos um insight do que são os chakras? Ora, os chakras são vórtex energéticos. Nós temos o nosso corpo, onde a energia converge ou diverge, onde ela se liga aos outros chakras também, não é? E faz a energia fluir. E dentro desses chakras, claro que há muitas filosofias energéticas e muitas práticas energéticas que visa alinhar os chakras e pôr energia no chakra. Isso até a um certo ponto faz todo o sentido, mas depois o que não faz tanto sentido é as pessoas não perceberem que os chakras têm a ver com o comportamento. Por exemplo, o primeiro chakra tem a ver com o estar com os pés de assentos na Terra, que estar com segurança, não ter medo, ter uma boa fluência financeira, tanto no dar como no receber, portanto, ter esse equilíbrio todo feito. Se a pessoa vai fazer um tratamento energético, alinha o primeiro chakra, mas depois chega à casa e começa a ter o comportamento contrário à harmonização do primeiro chakra, vais alinhar tudo outra vez. Portanto, se a pessoa não compreende que o alinhamento dos chakras é um movimento, é um comportamento, por exemplo, no terceiro chakra, chakra do plexo solar, eu devo ser humilde, eu devo ser caridoso, eu não devo ser desconfiado, não devo ser avarente, não devo ser orgulhoso, devo ser humilde, altruísta, devo estar ao serviço dos outros, devo fomentar a paz, devo ser conciliador das pessoas que estão à minha volta, muitas vezes as pessoas são é conflituosas e promovem esse conflito. Se eu não faço isso, eu não posso ter um espírito puro, porque é o que está anexado ao plexo solar. Portanto, o sistema energético, para estar bem fluído e para nós não atingirmos aquilo que nós todos queremos, mesmo que não sabemos que queremos, que é a iluminação, têm que estar bem alinhados pelo nosso comportamento. Nós temos que ser, mais uma vez, sempre o ser, nós temos que ser o iluminado para potenciar o circuito iluminado dentro dos nossos chakras. Por isso, pouco valem muitas práticas e depois no comportamento das dificuldades do dia a dia, eu não sou o chakras alinhado. Ok, então isto será quase como teres um carro, o carro de sida oficina, novinho, se a tua condução for descuidada, rapidamente vais desalinhar a direcção. Exato, exato. Se tiveres uma condução cuidadosa, dentro daquilo que deve ser, com... Sim, exatamente, não subires os passeios, não vais descalibrar aquela roda. Exatamente, exatamente. Ok, portanto, pode-se mais ou menos fazer... Sim, pode-se fazer essa comparação. Tem que-se cuidar, tem que-se fazer o comportamento desejado para que os chakras funcionem. Porque eles também dizem, ah, tens os chakras todos desalinhados, tens aqui um bloqueio qualquer. Ah, o bloqueio tem a ver com o comportamento da pessoa. Claro. E esse é que é o verdadeiro segredo do poder, tantas práticas energéticas que existem hoje em dia, de energia, de alinhamento de chakras, e não é falado o suficiente de que o segredo disto tudo está naquilo que a pessoa está a fazer. Certo. O que a pessoa faz é que conta, é o poder de estar completamente na pessoa. A pessoa pode pegar em 20 mil chakras, pode fazer todos os alinhamentos, pode ir fazer 10 sessões de Reiki. Se a pessoa não alterar o seu comportamento, vai voltar tudo ao mesmo. O que acontece muitas vezes é que o contágio daquela frequência e energia do terapeuta, que o terapeuta mete as mãos em cima da pessoa, a pessoa aceita aquilo, recebe aquela energia e pode copiar aquela frequência e aprender a copiar aquela frequência e com isso transferir isso para o seu comportamento. O problema é que às vezes podem haver crenças demasiado fixas e resistências de uma base fixa a nível da parte mental da pessoa. E aí sim, temos emção e sempre volta sempre ao mesmo. E de certeza que muitos terapeutas sentem isso. Há terapeutas que sentem que metem as mãos e a energia flui, e há outros que sentem que metem as mãos em algumas pessoas e que a energia trava ou que não recebe, ou que recebe a energia e a pessoa sai e depois volta e está tudo igual. Porque tu vai com o comportamento, sem uma mudança comportamental não vai lá. E diz-me uma coisa, quantos são os chakras? Ora, temos 7 principais, mas depois temos muitos, muitos mesmo. Aliás, temos um muito importante que é a câmara secreta do coração que fica justamente desviado do centro, porque todos eles estão aqui numa parte central, mesmo no centro, nos dividem em dois. Estão alinhados com a cuna vertebral. Exatamente, estão alinhados aqui no centro, mas depois temos um mesmo por cima do órgão do coração, que chama-se câmara secreta do coração, que é aquele que se abre pelo equilíbrio da chamatrina. Tem a ver com o rosa, com o amarelo, com o azul, o amarelo e o rosa. São as três principais chamas. Aí esse chakra desbloqueia só em certas circunstâncias, quando realmente o Kundalini já subiu, no sentido inverso, de baixo para cima. E a partir daí, depois, coisas maravilhosas podem acontecer dentro da pessoa. Sensações inimagináveis podem acontecer, quando esses chakras são todos equilibrados e harmonizados com o Kundalini. Portanto, tu respondeste-me já onde estão e o que fazem, não é? Porque são vórtices de energia que estão estritamente ligados ao teu comportamento e àquilo que tu fazes. Portanto, eles não ficam desalinhados fisicamente. O fisicamente é... Eles estão sempre naquela zona, o teu comportamento é... Sim, sim, eles não saem do sítio, queres dizer, não é? Exato. Sim, mas o fisicamente acaba por ser sempre uma oscilação dentro de uma questão comportamental, psicológica, emocional, espiritual, energética. Portanto, o corpo responde a isso. Exato. Por isso é que há pessoas que às vezes estão com dores e têm restrições a nível de algumas partes do corpo. Isso às vezes pode desaparecer do nada e isso não é constante também, não é? Depende daquilo que a pessoa está a fazer. O Kundalini é conhecido pela medicina como um fenómeno bioelétrico e pela religião, por algumas religiões, como um fenómeno energético e espiritual. Na verdade, o que é que é o Kundalini? Bom, o Kundalini é... Podemos dizer, vá, vamos falar de uma forma simples, que é... Podemos dizer que é a tua centelha divina, que fica alojada na base da tua pélvis, do cóccius, daquela zona do fundo das costas, onde, perante o comportamento correto, é desencadeada e é... Vá lá, disparada no teu sistema energético, cá para cima, vacuna vertebral até ao topo da tua cabeça. Agora, é engraçado que é preciso entender isso, que muitas vezes se perseguiu, mesmo na Era de Ouro, de São Germão, perseguiram a iluminação, a Pedra Filosofal, o Graal, muito se falou sobre isto, mas foi poucas vezes falado e também não foi compreendido, se calhar, pela sociedade moderna, de que toda essa perseguição, esse Estado iluminado e essa Pedra Filosofal, sei lá como se querem chamar, está anexada justamente a um comportamento puro do seu hospedeiro, que é, neste caso, a pessoa que o transporta à Kundalini. Para haver um verdadeiro rise da Kundalini, desculpa não usar a palavra em inglês, ou uma verdadeira subida da Kundalini, tem que haver uma pessoa pura na sua intenção, uma pessoa clara, uma pessoa limpa, uma pessoa com uma interação ao serviço. Não é propriamente uma pessoa que tenha aprendido tudo e mais alguma coisa ou tenha estado no Tibete a meditar durante dois anos, não é por aí, o silêncio é muito benéfico, mas pode ser feito a qualquer hora, por qualquer pessoa. Se a pessoa se isolar durante duas semanas, vai encontrar, de certeza, esse espaço interno seu. O que tem a ver é com a pessoa estar tão perto daquilo que é a essência divina, estar tão anexada a essa fonte, que aquilo tudo flui e que é aberto. Não é aberto sem querer, está tudo muito bem feito. Ou seja, estar em harmonia, no fundo, é uma harmonização. Sim, uma harmonização com o todo, com o cosmos, que ninguém, cá está, pouca gente explica. Nós nascemos numa sociedade onde nos ensinam a ir para a escola, ensinam-nos a fazer as coisas básicas, ensinam-nos a conduzir, ensinam-nos a ir ao banco e fazer essas coisas, mas ninguém ensina a como ser iluminado. Exato. Quem é que nos vai ensinar a ser iluminado? Quem é que nos vai ensinar a encontrar o ponto correto para nós dizermos assim, olha, ok, sinto uma felicidade imensa a todas as horas do dia, sinto o amor incondicional por todas as pessoas, sinto-me conectado, a informação que eu preciso, a recebo-a instantaneamente e sinto-me em harmonia com tudo. Há uma frase curiosa que é a caridade pertence aos homens, a harmonia pertence a Deus. E esta frase foi-me dita num contexto muito engraçado, isto é aquelas coisas que nunca mais nos esquecemos, porque era uma pessoa que estava devidamente alcoolizada. Estava tão alcoolizada naquele momento, estávamos num momento de convívio de amigos e aquela pessoa disse-me aquilo, sabes-me uma coisa, pá, aquelas frases que não fazem sentido. Ficam, mas depois... Aquilo fez-me tanto sentido e que eu pensei, isto é tão correto, onde é que eu fui buscar aquilo, hein? Para mim, a certeza é que estava para lá algum guia que lhe passou aquela informação, porque ele não ia buscar aquilo do nada, muito menos naquele estado. Mas a caridade é dos homens e a harmonia é de Deus. E é engraçado que eu estava a ter um diálogo interno comigo, ou se calhar com alguém, em que estava justamente a pensar nisso, que era... Então, mas se o mecanismo do universo está tão desenhado, tão bem desenhado, ao ponto das pessoas aquilo que fazem, recebem a sua resposta. Mas só ao mesmo tempo as pessoas estão completamente adormecidas desse processo. Acabam por criar realidades indesejadas. Certo. Porque pensam que estão a criar uma coisa e recebem aquilo que não querem. E eu pensava assim, então, mas vocês que estão desse lado, os guias, o superior, se vocês não podem interferir com isso, que é o nosso designio, o nosso livre-arbítrio, portanto, qual é o sentido disto? Então as pessoas estão a fazer coisas que não sabem e depois o guia que estava do outro lado respondeu a uma coisa que me surpreendeu. E eu percebi-me que realmente não estava a falar sozinho, porque ele disse, então, mas para isso estás aí tu. Tu? Isto é, eu, tu, toda a gente, não é? Ah, depois fiquei a pensar naquilo, cá está, é tal caridade. Claro. Nós podemos exercer caridade ao ponto de tirar uma pessoa daquilo que ela está a criar, porque não é do tipo, ah, agora criaste isso, agora olha, agora vá, deita-te na cama que fizeste. Não, nós humanos temos o dever e a... sei lá, a missão de nos ajudarmos uns aos outros, não é? Porque conseguimos tirar as pessoas das suas próprias criações não desejadas. Sim, não desejadas, sim, sim, sim. E a harmonia, a harmonia, quando nós atingimos um ponto interno, individual ou com duas pessoas, quando as pessoas estão muito a bem uma com a outra e estão em silêncio, há uma harmonia que aconteceu. Essa harmonia pertence a Deus. É curioso que, ainda há pouco também falámos disso, enquanto não estávamos a gravar, que o caduceu, que é um símbolo utilizado pela... portanto, para representar a Kundalini, seja também um símbolo na medicina ocidental utilizado para representar a saúde. Estava aqui, agora mentalmente, a fazer essa comparação. Mas não deve ser à toa, porque a própria medicina, na sua criação original, quer dizer, desejava atingir, fazer as pessoas atingirem um ponto de equilíbrio total, holístico. De repente isso perdeu-se. E a medicina tornou-se uma coisa muito... Não vou falar muito da parte do negócio, sim que existe, mas estou a falar mais em termos filosóficos, porque eu acredito muito nas pessoas, e como eu já disse, eu conheço alguns médicos, são amigos meus, alguns até pacientes, que têm um desejo de ajudar e muitas vezes vêm-se frustrados nas burocracias, nos impedimentos, nos protocolos com os quais são obrigados, que não permite aquilo que se fazia há 100 anos atrás. Um médico há 100 anos atrás era alguém que vinha com o seu coração, com a sua entrega, com as suas mesinhas, vá lá, era uma pessoa que vinha à tua casa para te ajudar a chegares a um ponto. E com aquelas artes rudimentares, podíamos contestar isso, que hoje em dia se calhar existe mais esperança de vida e tudo mais, tudo bem, ninguém vai contestar isso, mas que, de certa forma, desvirtuou-se o objetivo geral, porque há tanta coisa que podia ser evitada dessa solução de última linha, que existe e que é boa, ninguém contesta que a medicina é fantástica, quando uma pessoa tem um problema qualquer, pode ter uma operação e até substituir um órgão, mas muito antes de chegar a esse ponto, poderia haver uma filosofia holística que impedisse de chegar a esse ponto, ou que prevenisse, e penso que esse equilíbrio espiritual que o símbolo próprio acarreta, era porque na origem de um médico dedicado à sua comunidade, a ideia era a prevenção mesmo, a ideia era, olha, atenção, pá, estás a sentir-te cansado, vai lá, escutava, ouvia, tocava, mexia, ou seja, era uma palpação do ser humano que estava ali à tua frente, que tornava as coisas muito mais humanas. Pelo menos na minha perspectiva, não quer dizer que esteja tudo certo, esteja tudo errado, isto é tudo muito dúbio, mas acho que... Muito subjetivo também, não é? Exatamente, mas há muitas pessoas dedicadas à parte médica que têm um desejo de trabalhar de outra forma, ou gostariam de trabalhar de outra forma, ou gostariam de ter mais proximidade, mais ou menos, gostariam de fazer mais coisas, dentro daquilo que é uma pressa e uma urgência de uma lista de espera, pelo menos é que estou a falar aqui em Portugal, e isso foi-me dito até mesmo por uma pessoa dentro de uma médica, que me disse, pá, eu não vou revelar aqui exatamente as circunstâncias nem... onde é que ela trabalha, mas ela disse-me, pá, eu gostava de fazer aqui melhor, mas não consigo dar mais atenção, porque tenho ali mais 20 e tal para atender, e eu prefiro que eles tenham tratamento do que eu estar aqui a perder tempo com isto e depois são 15 ou 20 que não vão ter hipótese sequer de tratamento, e eu prefiro, olha, que tenham ao menos todos que têm tratamento, mas gostava de investigar melhor porque é que esta pessoa está assim, gostava de falar com ela, gostava de perder com ela uma hora ou duas, mas não podem, não podem, esta é a nossa realidade. As pessoas correm muito atrás do tempo e pouco atrás delas próprias, sim, o tempo é uma condicionante muito grande, porque antigamente o tempo era o sol a nascer e o sol a pôr-se e agora temos aqui umas horas com um relógio com uns números que dizem que há as tantas horas tem de estar ali e há as tantas horas tem de estar além e acho que está na altura e isto também, pronto, para dar assim uma mensagem final para todas as pessoas que estão a assistir, está na altura de nós começarmos a olhar para dentro e de pensar o que é que é verdadeiramente o tempo, porque será que o tempo é uma medida é uma hora são 60 minutos o tempo é tão relativo porque quando estás a fazer uma coisa que gostas parece que o tempo passa muito rápido e quando estás a fazer uma coisa que não gostas parece que o tempo nunca mais passa e aquele último minuto do campeonato da Europa de Portugal demorou quase 15 ou 20 minutos ou meia hora ou duas horas ou dois dias não é? O pessoal agrape a pita, a pita e no entanto noutras situações o tempo é escasso e queríamos muito mais tempo e ir por aí fora portanto se calhar vamos ter que tirar o tempo da equação geral e começar a viver mais em termos de experiências qual é a qualidade da experiência que eu estou a ter agora? Qual é a qualidade da experiência que eu estou a viver neste momento? Ah, que horas estão? Descansa lá o tempo olha, vê lá se estás a gostar o que estás a fazer não, então muda lá de sítio se calhar a equação tem que deixar de ser o tempo e tem que começar a ser mais o que é que estás a fazer e como é que estás a fazê-lo Pedro, se pudesse deixar uma mensagem para todos os que nos ouvem que mensagem seria essa? Diria para olharem mais para dentro para procurarem encontrar dentro dos seus corações quem são porque cada pessoa tem algo especial para trazer cá para fora e muitas vezes as pessoas estão cegas e envolvidas numa rotina como cá está como um rato dentro da rodinha do hamster todos os dias acordam e se deitam e fazem tudo igual há que parar e olhar para dentro isso que eu gostaria de dizer Pedro, muito obrigado mais uma vez Obrigado Obrigado eu pela entrevista Obrigado a todos até à próxima